Eu não faço nada o que eu vou fazer, vocês vão se virar, vamos ver se vocês são bonitos. O que é que eu falo? Tem que entender isso aqui, né? Nossa, Jade, você está tão forte! Tudo bem! Faz isso pra mim. Tudo bem! 100% natural. Você quer vir de gerador de saúde? Aqui, ó. Você também que não quer ser gerador de saúde, pode ir pra balada, olha. Pega o seu suquinho do bem, mistura com a sua bebida. Plantar um ginzinho, uma vodka, uma delícia. Chega de manhã, acorda, né? Vai fazer o quê? Vai tomar um suquinho do bem. Vai pra casa, toma um banho, vai pra loja, faz quebra geladeiro, lezinho ali da voz, pega um suco do bem. De hora do almoço, faz o quê? Marmita. Na faculdade, você chega, verão da aula, começar? Sem teatro, falar de inglês, de dormir, faz o quê? Imagina você chega a um outro sem família, ou manda um suquinho do bem. Imagina a reação da vovó, vovô. Música Também, né, ele faz o incentivo aqui, a galera se mexer, dança com a gente, balança de mães. Nem tem frases motivacionais, vai começar seu dia cheia, cheia de energia. Peraí que eu vou pegar uma babada aqui. Amanhã tem um suco extremamente rochoso, natural, tudo bem jovem do censo hoje o dia. Ainda tem esse design de balagem. Tem até umazinha aqui que faz voar. Ele é do bem mesmo, né? É blazes. Tá, esse modelo aqui é um modelo 5Panel, como o próprio nome diz. Tem 5 painéis. 1, 2, 3, 4, 5. Acabamento sensacional, olha esse fecho. 200% bacana. Aqui ó, tem a regulagem pra galera cabeçuda, galera cabecinha geral. Neandertal aí. Esse aqui ó, branquinho, branco neve pra usar no debutante. Você pode usar os pantos, pode usar pendurar de cabeça pra baixo. Pulando, bang, jumping. Reveillon. Baixo d'água. No batizado. Chá de bebê. Chá de panela. Mudança de sexo. Cirurgia. Remoção de siso. Manicure. Centro cirúrgico. Restaurante do hospital também. Tá podendo lá. Os três somente. Cara, leva esse boné aqui, porque esse boné é do caralho. Esse boné tem cachimbo. Esse boné tem tecido. Esse boné tem acabamento. Tem qualidade. Tem caimento. Tem cor. Tem variedade. Tem a porra toda. Lembra aquela viagem que a gente fez a Paris com a amiga? Óbvio que a gente pegou champanhe e comemos. Foi maravilhoso. Sejam! Lá, Baju! Pra você ficar mais modernosa, galerosa. Transparente, moderna, eclética. Pra você guardar tudo que você precisar. Cabe tudo. Cabe cigarrinho, balinha, chicletinho, carteira, purpurina. Só a cordinha, seu óculos. Tem que acender o cigarrinho de um jeito, né? Cedinha, umas pererecas. Pra você se divertir. Pra dar pro gato. É, também. Pra dar pra quem quiser. Pode usar no peitinho assim, ó. Sem camisa mesmo, esconde. Bota no tapa certo. Assim, ó. Só a bochete. Nem precisa usar o tapa certo. Ou pode usar uma coisa mais discreta. Assim, coquetinha. Pode usar assim. Soltinho, embaixo do braço. Ou acende. Bolsinha. Transparente. Segura o braço assim, ó. Quando tiver com o braço ruim. É incrível. Maravilhosa. Galerosa. Mais labiju. Essa daqui não é transparente. Mais básica. Mais discreta pra você que não gosta tanto de mostrar o que você usa. Finge que é uma bolsinha, carrega aqui no braço. Essa é ainda maior. Cabe tudo. Cabe até a sua mãe. Labiju. Alô, alô. Camarão Promoção aí, família. Camarão Promoção aí, ó. Oi, camarão. Preciso de camarão aí, ó. Olá, família. Boa tarde, licença. Gostaria de camarão promoçãozinha. Faço a promoção especial pra família. Aqui temos vários preços. Tem dois preços. Tipos diferentes. Pequenos, médios. Os pequenos, no caso, eu boto. 1 é 8. 2 é 15. 3 por 20 na promoção. Faço desconto de 5 reais pra família. E os grandes, no caso, de 15. Eu boto 2 por 20 na promoção. 2 por 25, que são os maiores. Boto 15 reais a unidade. Eu boto 2 por 25 pra família. Faço uma promoção especial. Os pequenos e os médios. 3 por 20. 2 por 25, que o preço é 15 reais a unidade. Eu boto 2 por 25. E aqui no caso é 7. Eu boto, no caso, 3 por 20 pra vocês. Tem o molho de pimenta, molho de alho, pimenta, sal, limão. E se a família gostar, eu faço uma porçãozinha no pratinho, que eu trabalho com prato também. Fica mais à vontade. Vai comendo bonitinho, devagarzinho. Se a família gostar, gostaria. Eu agradeço. Também se não queira, também agradeço da mesma forma. Muito obrigado.